Olá, amores! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu resolvi trazer pra vocês um book haul, mais os livros lidos em janeiro. Então vamos ao vídeo? Eu vou começar mostrando os livros que eu li em janeiro de 2016. Foram seis livros ao total, então eu vou mostrar quais foram. O primeiro livro lido do ano foi o Eu Amo Hollywood, que é o segundo livro da série Eu Amo, da Lindsay Kelke. O primeiro livro já tem resenha no blog, então eu vou deixar aqui embaixo. Eu não vou dar detalhes sobre ele, porque senão vai ter spoiler. Seguido desse, eu fui pro terceiro livro da série, que é o Eu Amo Paris. A série em si é bem divertida e é uma das minhas favoritas. O terceiro livro lido do mês foi o De Volta aos 15. Como eu disse no vídeo da Black Friday, eu quero todos os livros da Bruna Vieira. Então eu já comecei o ano lendo esse e eu já quero o segundo desse e eu já vou ler esse ano. O livro conta sobre uma mulher de 30 anos, que volta no tempo, quando tinha 15 anos, e ela começa a mudar a história da sua vida. Só que isso traz consequências. O livro é bem divertido e eu dei cinco estrelas pra ele no Scoop. O quarto livro do ano é a mais bela de todas da saga. Não ousa falar o segundo nome dela. É da série Era Outra Vez. Nossa, eu só leio séries, tá? Desculpa aí. Esse livro conta sobre a garota que entra na história da Bela Adormecida por acaso e acaba mudando todo o rumo da história e vira uma bagunça só. Esse livro é legal, mas não tocou assim na minha alma. Eu dei só três estrelinhas pra ele, mas tá de bom tamanho. O quinto livro desse ano é o Projeto Rose. Eu já tinha começado a ler ele, acho que em 2014, e eu não tinha gostado nem um pouco desse livro. Mas eu resolvi ler ele e definitivamente amei esse livro. Não me digam por quê? Esse livro conta a história de um cientista que cria um projeto pra encontrar a noiva ideal. E eu dei cinco estrelinhas pra esse livro no meu Scooby porque eu achei ele surpreendente. O sexto livro e último lido em janeiro foi A Garota Que Eu Quero, do Marcos. Marcos Zusaki. Autor da menina que roubava livros, que eu já disse que eu não gostei. Enfim, mas eu vou reler aquele livro. Mas eu gostei muito desse livro. Conta a história de um menino que se apaixona pela ex-namorada do irmão e vai mostrando como ele conquista ela. Eu dei cinco estrelinhas pra esse livro porque ele vai além disso que eu disse, mas vocês não podem saber o que acontece de verdade, então vocês têm que ler. Esse livro é muito bom. Agora eu vou mostrar pra vocês os livros que eu comprei em dezembro, que eu acabei não mostrando antes por alguma demora, por alguma coisa. Enfim, vou mostrar agora. Eu comprei os três livros da série Eu Amo, da Lindsay Kelkin. Enfim, já li todos porque eu não aguentei. Então, vocês estão vendo que eu comprei ele e já li ele. E esse ano eu coloquei como meta da vida, na verdade, não desse ano, ter todos os livros da Sophie Kinsella. A série da Back in Blue é principal, tá? Na minha meta. E aí eu comprei Back in Blue e os Delirios de Consumos da Quinta Avenida. E essa edição especial da Back in Blue em Hollywood, em Capadora. E esse ano eu também queria ler pelo menos algum livro da Maggie Cabot. Porque eu nunca li nenhum livro da Maggie Cabot. Eu sei que isso não parece ser verdade, mas é verdade. E aí eu encontrei esse box. O box da coleção Tamanho Não Importa em Promo. E Promo é vida, né? E aí eu comprei o box. Eu não sei a história, na verdade. Eu acho que eu me esqueci. Eu deveria saber, mas eu me esqueci. Enfim, eu vou ler. E os livros são Tamanho 42 Não É Gorda. Tamanho 44 Também Não É Gorda. Tamanho Não Importa. Tamanho 42 E Pronta Para Arrasar. A Noiva Tamanho 42. E a última compra também foi um box. Da Nora Roberts, Parteto de Noivas. Esse daqui eu já sei mais ou menos a história. Conta a história de quatro amigas, né? Que trabalham com casamentos, eventos. Fazer os casamentos acontecerem. E aí cada um dos livros conta sobre uma dessas amigas. E os livros são Albo de Casamento, Mar de Rosas, Bem Casados, Felizes Para Sempre. Então é isso, amores. Não sei se vocês perceberam, mas eu só adquiri séries. E praticamente só li séries. E praticamente só vou ler séries. E a vida segue em séries. Meu noivo não aprova isso. Poxa, né? Mas a vida nem sempre é o que a gente quer. Então se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se inscreva aqui embaixo. Todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. E até a próxima.